Fala nação Tricolor, galera ultimamente o Fulminense só tá dando alegria pra gente, eu já tô iludindo, meu parceiro, foram três jogos absolutamente perfeitos, o Fulminense não 100% perfeito, mas foi 150% perfeito, vamos combinar, ou mais, eu já tô me iludindo pra caramba, porque o time faz 11, 12 gols em três jogos, não é motivo pra qualquer um ficar, assim, eufórico, é eufórico mesmo, e ontem não foi diferente, viu, sabe, como é, a gente pensa, como é bom poder dormir tranquilo, o Fulminense ganhando uma partida, e a gente poder ir pra escola, trabalhar com um sorriso no rosto, sabendo que ninguém pode debochar da gente, X, agora depois da partida de ontem, meu parceiro, o Diniz ganhou meu respeito, viu, porque aí o time mesmo ganhando de 4 a 0, ele ainda ficou gritando com os jogadores pra ir pra cima e tal, Ezequiel, coitado, eu acho que foi o que mais sofreu, ele por si só fez uma partida assim, mais, mais discreta em comparação às outras, mas, né, que se salvou com, com assistência que ele deu pro gol do Johnny Gonzales, esse eu não pôr, não tenho como reclamar, ô papa capim dos meus sonhos, eu, e, e olha que ele é um, ele é um baita de um central avante, viu, porque o cara, não tenho nem como palavras pra nem mirar esse cara, viu, mas também ontem o Danielzinho, que fez uma partida também bem discreta em relação às outras, o Luciano comandou o ataque inteiro da equipe, e o gol dele foi, digamos, merecido, mas, sabe, não tem muito que reclamar do Fulminense, na verdade, não tem nem o que reclamar, foi 100% perfeito, meu parceiro, o Madureiro até deu, tentou dar uma pressionada no começo de cada tempo, mas, mas nada que pudesse, assim, ser bastante perigoso, o Fulminense conseguiu controlar o jogo o tempo inteirinho, e, e galera, vocês já devem ter assistido muitas notícias e tal, de o Fulminense tá classificado ou não, mas, galera, o Fulminense tá realmente classificado, ah, mas já tá pelo Volta Redonda, tem três pontos a menos, não importa, mano, o Fulminense ganha do Volta Redonda nos critérios de desempate, o saldo de gols que é o principal, o Fulminense tem 10 gols de saldo, e o Volta Redonda tem menos um, então, o Volta Redonda, independente do time que ele pegar, ele não vai conseguir meter, meter 11 gols, vamos combinar, né, gente, não dá, e o Fulminense chega, tem até o saldo de gols maior que o do, que o do Vasco até, ah, se o Fulminense não, como é que eu falo, não brincou com fogo em nenhum momento do jogo, jogo, mas também, pô, ele tinha umas horas lá que eles ficavam jogando recuadinho a bola, o gol do Rodolfo tem, tinha um jogador do, do Madureira que tava na cola dele, ele chega tranquilo, isso aí é meio que dá nos nervos mesmo, mano, mas, o Rodolfo também não foi muito, como é que eu falo, prejudicado ontem, prejudicado ontem, e agora o que o Matheus Ferraz tá jogando, o meu parceiro é algo surpreendente, viu, porque eu contestava ele bastante, eu não nego, mas o que ele tá jogando é absurdo, viu, ele é um ótimo cabeceador, e ontem, nessas duas partidas, tá sendo bem superior com o Natan Ribeiro, eu acho que pro Natan Ribeiro, pessoal, acho que ainda falta ritmo de jogo, porque ele ficou um tempinho fora e tal, Bruno Silva também, por mim, já é titular pra resto do ano, porque o cara tá jogando muito também, viu, hoje ele, bom, ele, como é que eu falo, ele fez um papel, ele tá fazendo um papel melhor que o do Jackson do ano passado, viu, merece meu respeito, ficou um buraco, aí tu ainda tá fora do peso ideal e também, jogou, jogou, jogou assim mais ou menos, deu umas bobeadas, uns passos errados, mas assim, nada que pudesse prejudicar, felizmente, mascarenhas também, meu parceiro, rapaz, made em xerém, rapaz, esse aí também jogou muito ontem, aí, Aitor Lucas, aprenda, respeito com ele, ouviu, meu parceiro, ontem ele meteu um cruzamento mais do que perfeito pro Matheus Ferraz, fez uma jogada bonita pra cacete no lance que ele deu uma meia-lui, um, e um, um corte, não, uma barata no jogador do, do Madureira, agora também, nos que entraram, o Diniz no fim do, no jogo, quis botar, botar 11 jogos, um só atacante, fica pra, só pra fazer graça mesmo, porque, o Fluminense já tava ganhando tranquilo, ele pensou, ah, vou fazer uma graça, eu vou botar o Marcos Paulo, Matheus Gonçalves, botar o Kai Henrique, Kai Henrique também, acho que pode ser titular, mas também o problema é que ele joga um pouco recuado demais, e ele é, e ele é meia, meu parceiro, apesar de gostar de jogar de volante, né, o GloboSport.com diz que ele é meio, viu, Matheus Gonçalves, eu, a faixa caiu, pessoal, deixa pra lá, agora Matheus Gonçalves, eu acho que pode, pode fazer uns jogos melhores, e, o NetFlow disse também que ele pode ser outro Matheus Alessandro da vida, eu espero que não, porque o Matheus Gonçalves fez uma ótima temporada no esporte e tal, e, ele é um ótimo jogador, acho que pode ajudar muito em certo momento e tal, o Marcos Paulo também é outro que merece oportunidade, viu, porque ele também ontem entrou jogando bem, meteu, meteu uma bela jogada, e quando foi pro chute, eu acho que foi travado, não lembro bem, Everaldo também, diga-se de passagem, é um ótimo jogador também, cara, é incrível como o Diniz tava só dando alegria pra gente, viu, agora, é pra realmente tomar cuidado, porque o teste de verdade mesmo vai vir contra o Vasco, então, bora, então, é melhor o Fluminense ficar mais atento, o elenco do Vasco até um pouco superior, mas o que o Fluminense tem de... o elenco do Fluminense tem de técnico, meu parceiro, com o Diniz ninguém pode, agora, meu parceiro, uma coisa que tá me deixando impaciente mesmo é o anúncio do Rodolfo, tô ficando maluco, o anúncio do Ganso, mano, o Fluminense tem até hoje, hoje, às 23h59, pra poder anunciar o Ganso de uma vez, porque, pelo amor de Deus, tá demorando muito, era pra ele ter sido anunciado no intervalo do jogo ontem ou pós do jogo, mas, enfim, aguardemos os novos capítulos, obrigado por ter assistido, compartilha o vídeo se vocês gostaram, se inscreva no canal e, praticamente, o Fluminense só vai decidir o primeiro lugar contra o Vasco, então, vamos manter o mesmo ritmo desses três jogos agora e, saudações tricolores, rapaziada.